O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gustavo Pereira e o curso é sobre direitos humanos. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, você está assistindo ao Saber Direito. Meu nome é Gustavo Pereira, eu sou professor de Direito Internacional e Direitos Humanos. Eu sou mestre em Direito e doutorando em Filosofia. E nesse terceiro encontro, no primeiro encontro nós trabalhamos a questão da proteção global de direitos humanos, em linhas gerais. No segundo encontro, nós falamos a respeito da insuficiência da proteção global e também da necessidade de regionalizações, ou seja, o sistema regional de proteção de direitos humanos, dando em foco principalmente ao Brasil, a circunstância do sistema interamericano. E agora, no que está por vir, no nosso terceiro encontro, nós falaremos das questões mais específicas relacionadas aos direitos humanos. Falaremos da questão da proteção internacional dos refugiados, que é um tema que, enfim, é um tema muito antigo e, ao mesmo tempo, extremamente atual no contexto nacional, por exemplo. Então, falaremos da proteção internacional dos refugiados. Finalmente, enfim, agora é um tema de extrema atualidade no Brasil. Vem se falando muito a respeito disso, relacionados a questões da migração em geral, principalmente do papel do Brasil na promoção de direitos humanos para circunstâncias, pessoas na condição do refúgio. Certo? Enfim, falaremos, enfim, da necessidade de pensar o refúgio. Temos que falar o que significa a questão do refúgio. Antes de falar do refúgio, nós temos que diferenciar a questão do refúgio e do asilo. O que é de refúgio e do asilo político? Muitas vezes nós vemos que serão tratados como sinônimos quando não são. Não vou dar um enfoque muito grande à questão do asilo político, mas, principalmente, à questão do refúgio. Mas, enfim, o asilo político é aquela circunstância dimensionada de uma pessoa que está sendo perseguida em virtude de uma certa perseguição política, de respeito a elementos políticos. Está contemplada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 14º, que é o direito de asilo, que todas as pessoas têm. E também, na nossa Constituição Federal, o artigo 4º, inciso 10º, vai falar no direito de asilo. O que é o direito de asilo? O direito de asilo é a contemplação, seja o asilo territorial, ou seja, uma pessoa que pede asilo fora do Estado solicitante, é uma pessoa que pede asilo brasileiro, por exemplo, na Embaixada Brasileira em Londres, é um asilado diplomático, perdão, e o asilo territorial, aquela pessoa que chega até o território brasileiro e pede asilo político. O que tem essa relação do asilo? O asilo diz respeito a uma situação, o asilado é aquela pessoa que sofre uma perseguição política e pede ao Estado, Estado pelo qual ele quer a proteção, essa proteção política, e essa decisão que diz respeito a essa proteção política é discricionária do Estado. Logo, se é discricionária do Estado, diz respeito a critérios administrativos, de conveniência e oportunidade. Um asilado perde quem decide é o presidente da República. Um asilado perde asilo político ao Brasil, por exemplo, é algo decidido pelo presidente da República, que pode mudar conforme a mudança de presidente, ou seja, é um alto mediante vinculado à conveniência e oportunidade, sem necessidade de fundamentação. É por isso que é importante nós dizermos que o asilo político, quem tem capacidade, por mais que seja um direito humano contemplado pelo artigo 14 da Declaração Universal de Direitos Humanos, o asilo político acaba sendo muito mais uma situação aproveitada por pessoas de uma certa envergadura no panorama internacional. Eu costumo dizer aos meus alunos que o asilado é aquela pessoa que a proteção do asilo político diz respeito àqueles que são chamados popstar internacional. Quem são os grandes asilados hoje em dia, os asilados mais famosos que nós conhecemos? Nós conhecemos o Julian Assange, que está asilado há mais de dois anos dentro da Embaixada Equatoriana em Londres, ou seja, o presidente Rafael Corrêa, presidente equatoriano, concedeu asilo político discricionário ao Julian Assange, que está lá, não pode botar um passo para fora da Embaixada Equatoriana em Londres, que estará sob jurisdição londrina, podendo ser extraditado para a Suécia. Há um pedido de extradição da Suécia, ao que dizem que, na verdade, a Suécia pediu a extradição do Julian Assange falando sobre crimes sexuais, enfim, mas tudo indica que, na verdade, seja em virtude de uma perseguição política pela agência criada pelo Julian Assange, chamada Wikileaks. Enfim, nós temos também o outro asilado famoso, que é o Edward Snowden, que também foi, então, que está hoje, está asilado na Rússia, enfim, nós sabemos. Então, para um país, para um solicitante de asilo ter o seu direito contemplado, ele tem que ser um certo protagonismo internacional. Ele tem que ter, de algum modo, o caso do Cesare de Batiste, que era asilado na França e veio pedir o status de refugiado no Brasil, enfim, essa pessoa, para conseguir a contemplação do asilo político, ele tem que ter já uma envergadura internacional, ok? Diferente do refúgio. O refúgio é uma circunstância extremamente atual, extremamente... O tema veio ao Brasil de forma relativamente recente, mas é um tema que acompanha a história da situação ocidental e mundial. O refúgio é uma proteção internacional para aquela pessoa que não é um popstar internacional. Eu costumo dizer, eu gosto da nomenclatura utilizada por um filósofo chamado Walter Benjamin. O status de refugiado, o refúgio é para aqueles caras chamados restos da história, por aquele grupo de pessoas que estão em status de vulnerabilidade muito superior aos fatos de asilado, ok? Então, essa é a primeira diferença. Asilo e refúgio não são sinônimos, ok? Asilo é uma circunstância que diz respeito a um protagonismo internacional, decisão sem necessidade de fundamentação, vinculativa dos presidentes da República, dos chefes de Estado, digamos assim. Enquanto o refúgio é uma situação que vale para os tratados internacionais, uma proteção internacional para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade de direitos humanos de forma muito mais aprofundada, ok? Vamos lá. Onde tudo começa, nós sabemos que existem refugiados desde que o mundo é mundo. Refugiado, a situação do refúgio é, para a gente entender inicialmente, a pessoa que está tendo perseguida dentro do seu território, do seu Estado-nação, e sai desse território e procura um outro lugar para sobreviver. Isso existe desde o início do mundo. Desde que o mundo é mundo, existem circunstâncias de refúgio. Porém, do ponto de vista do direito internacional, dos direitos humanos, isso é uma circunstância que vem sendo mais valorizada a partir do século XX. No século XX, nós temos as primeiras as questões dos fluxos migratórios, a proteção internacional para refugiados russos, as proteções internacionais para refugiados pontuais, palestinos, etc., até que, fundamentalmente, quando nós temos as duas guerras mundiais, principalmente a Segunda Guerra Mundial, onde esse fluxo de refugiados acaba sendo de forma bastante intensa, e que, após a criação da ONU, em 1945, em 1950, a ONU cria um órgão, seria um braço das Nações Unidas, chamado de ACNUR, chamado de Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, cria-se o ACNUR, em 1950, para que seja um órgão, uma extensão, uma organização que seja uma extensão da ONU que promova a proteção dos direitos humanos para pessoas que estão na condição de refugiadas. Então, nós temos, no início do século XX, circunstâncias específicas para refugiados russos, refugiados palestinos, etc., mas, finalmente, após a criação da ONU, aquele fenômeno criado, aquele fenômeno do refúgio que ganhou vazão muito forte nas guerras mundiais, principalmente na Segunda, ganha mais força, enfim, ganha esse órgão, esse instituto especial, chamado Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados. O que vai regular o Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados? O que vai regular o Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados é a Convenção de Genebra, que estabelece o Estatuto dos Refugiados de 1951. Então, a ONU, o ACNUR, é criado em 1950, e, em 1951, nós temos a Convenção de Genebra, que estabelece o Estatuto dos Refugiados, que vem dar como marco fundamental e histórico na proteção do direito dos chamados refugiados. Então, o Estatuto dos Refugiados de 1951 vem consagrar o ACNUR, que já havia sido criado anteriormente, como grande entidade protetiva dos direitos dos refugiados e também dos chamados apátridas, que são as pessoas que não têm nacionalidade, que é o nosso próximo estudo, a nossa próxima aula. Mas ainda não entre os refugiados. Refugiado, então, segundo o Estatuto dos Refugiados, a Convenção de Genebra de 1951, que consagra o ACNUR como ente protetivo, o Alto Comissariado das Nações Unidas como ente que vai implementar a proteção dos refugiados, que lá, no seu primeiro artigo já da Convenção de 1951, vai estabelecer o que vem a ser o chamado conceito clássico de refugiado, de refúgio. O que é um refugiado, então? Antes de nós irmos adiante, nós precisamos saber que existe a circunstância do refugiado de fato e a circunstância do refugiado de direito. O refugiado de fato é aquela pessoa que tem um bem fundado temor de perseguição, por alguns elementos que nós já vamos ver, e sai do seu Estado-nação e vai para um outro país e lá solicita que seja reconhecida a sua situação de fato como uma situação de direito. Então, se eu estou sendo perseguido no meu Estado-nação, saio do Estado-nação e vou para um outro Estado, e lá eu solicito que seja reconhecido como um status de refugiado. Refugiado de fato é aquela pessoa que está sendo perseguida, e refugiado de direito é aquele que consegue a proteção chamada refúgio. Refúgio é uma proteção, ok? O Estado signatário dessa Convenção de Genebra de 1951 que estabelece o estatuto de refugiados se comprometeu em promover essa proteção, esse ser humano na condição de refugiado, condição que ainda permanece em termos mundiais, ok? Vamos lá. Essa Convenção de 1951 que vai estabelecer o refugiado, o que é no primeiro momento o conceito clássico de refugiado, que depois ele vai se elastecer, ele vai se ampliar, mas no primeiro momento o que é refugiado para as Nações Unidas, o que é um refugiado para a ONU segundo a Convenção de 1951? Ora, refugiado é toda aquela pessoa que está sofrendo um bem-fundado temor, que tem um bem-fundado temor de perseguição, ou seja, ela tem esse bem-fundado, é um termo técnico, bem-fundado temor de perseguição em virtude de cinco circunstâncias. A pessoa pode ter um bem-fundado temor de perseguição em virtude da sua religião, em virtude da sua nacionalidade, em virtude da sua raça. Nós sabemos que não existe raça a essa altura da civilização, nós devemos saber, senão sabemos, que não existe raça a não ser a raça humana. Mas nós sabemos que existe racismo, nós sabemos que existem pessoas perseguidas, por causa da cor da sua pele, por exemplo. Então, nacionalidade, religião, raça, pertencimento a determinado grupo social, por exemplo, a pessoa que é perseguida por ser homossexual, por exemplo, ela contemplaria essa dimensão, ou que também as Nações Unidas vão dizer, por exemplo, até fica esquisito nós falarmos da pessoa que é perseguida pela sua condição de mulher, por exemplo, também entraria nessa dimensão. E a última circunstância que seria respeito à dimensão política. Veja bem, preste atenção. Conceito clássico de refugiado, então, diz respeito ao bem-fundado temor de perseguição, há elementos que diz respeito a essas cinco causas características. Nacionalidade, religião, raça, pertencimento a algum grupo social ou posição política. Podemos ver que posição política contempla o refúgio, assim como o asilo, que eu havia comentado antes. Então, a pessoa que está sendo perseguida por alguma dimensão política, ela pode solicitar tanto o asilo político como o refúgio. É claro que o asilo político, se essa pessoa, como eu havia colocado, ela não for, não exercer um certo protagonismo internacional, e for aquilo que o Walter Benjamin chama de restos da história, é claro que ela vai entrar em um patamar de maior vulnerabilidade, e ela estará mais contemplada, mais bem contemplada pela figura do refúgio. Então, esse é o conceito clássico de refugiado contemplado pela Convenção de Geneba, de 1951. Importante, nós vemos também, vamos pensar, que, ora, quando as Nações Unidas criaram o Alto Comissariado das Nações Unidas, com cerca de 50 funcionários apenas, hoje em dia nós temos mais de 6 mil funcionários do Acnur, enfim, que prestam essa assistência humanitária para pessoas que são perseguidas em virtude das dimensões que eu coloquei. Olha, quando o Acnur foi criado, se pensou, se imaginou, naquele momento, que o fenômeno do refúgio seria um fenômeno pontual, que diria respeito somente, por mais que nós já tenhamos circunstâncias de refúgio ao longo da história da civilização ocidental e oriental, digamos assim, se imaginou, a ONU imaginava que aqueles conflitos, aquele fluxo de refúgio, de refugiados, seria uma coisa pontual, que seria resolvida logo, rapidamente, nos primeiros anos da criação do Acnur e seria dissolvida posteriormente. Por isso que nós temos que essa definição de refugiado contempla apenas, tem dois limitadores que a Convenção dos Refugiados coloca. Primeiro limitador é um limitador temporal, ou seja, é refugiado só lá em 1951 quem é vítima, quem tem bem fundado o temor de perseguição, em virtude dos fenômenos acontecidos nas guerras mundiais, na Segunda Guerra Mundial. Ok? Conflitos que venham posterior à Segunda Guerra Mundial não são contemplados como status de refugiado. Então, é um limitador temporal. O segundo limitador é um limitador geográfico, ou seja, só é refugiado aquela pessoa que, além de ter sido durante a guerra, período de Segunda Guerra Mundial, dentro da Europa. Ok? Então, há dois limitadores. Por que há esses dois limitadores? Porque quando foi criado o Acnur, lembrando, o Acnur foi criado em 1950 e depois foi estruturado a partir da Convenção de Genebra, de 1951, que estabelece o Estatuto dos Refugiados. O Acnur foi criado, então, com apenas 50 funcionários que têm contribuições de todos os estados, membros, signatários do tratado. Enfim, mais de 160 países são signatários da Convenção dos Refugiados. Os países fazem doações ao Acnur com base no seu PIB, enfim, etc. e contemplando essa ajuda, esse auxílio monetário, de onde que vêm os auxílios monetários. O Acnur vem de doações. O Brasil é um país que contribui bastante com o Acnur, etc. Ok? Então, nós temos que ver, a esse momento, então, que nós temos, na Convenção de 1951, nós temos a definição clássica do refugiado, bem fundado o tema de perseguição em virtude desses elementos que eu acabei de descrever. Para esses cinco casos, também detalhe que nós temos que ver que isso diz respeito a somente casos que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial e também dentro da Europa, com esses dois limitadores. Então, antes de nós prosseguirmos, nós vamos analisar aí a pergunta dos nossos estudantes. Gostaria de saber o que é conceito jurídico de refúgio? Uma vez colocado, o conceito de refúgio, o conceito de refugiado, ele vai se diferenciar entre o refugiado de fato e o refugiado de direito. O refugiado de fato é aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade e sai do seu país procurando um outro Estado que possa contemplar os seus direitos. Quando essa pessoa, quando tem essa contemplação desse direito, nós podemos dizer que seria o refugiado de direito, o refugiado de pessoa, que tem status de refugiado. Retomando o nosso ponto, então, quando nós temos a Convenção dos Refugiados, o Estatuto dos Refugiados, de 1951, nós temos o conceito clássico de refugiados, e nós temos que ver também que esse conceito tem esses dois limitadores geográficos e temporais. Esses dois limitadores vão ser solucionados no chamado Protocolo de 1967. O famoso Protocolo de 1967 vai solucionar esse problema inaugural que é criado pelos Estatutos dos Refugiados, ou seja, contemplando somente a possibilidade dos Estados dos Refugiados aquelas pessoas que foram vítimas da Segunda Guerra Mundial, vítimas de fundado temor de perseguição durante a Segunda Guerra Mundial, e também dentro da Europa. O Protocolo de 1967, então, soluciona isso. Porque a ONU, como havia colocado a ONU e o Acnur, acreditavam que o fenômeno de refúgio era um fenômeno pontual e temporário, que logo em seguida nós teríamos já condições de solucioná-lo. O que nós vimos que a resposta do mundo significa a resposta que o andar da carruagem nos provou que nós temos ainda uma série de... O fenômeno do refúgio ainda está muitíssimo longe de ser solucionado. Enfim, por isso que em 1967, somente, então, 16 anos depois que nós temos a eliminação dessa barreira temporal e geográfica, então, agora passando a ser refugiado, qualquer pessoa ao longo do globo, em qualquer tempo histórico que tenha sido, tenha tido esse bem-fundado temor de perseguição e virtude desses elementos, ok? É claro que o conceito de refugiado, ele vai poder ser elastecido, né? Ele vai ganhar uma dimensão superior. Não vai ser refugiado, considerar refugiado, somente, hoje em dia, aquela pessoa que tem o bem-fundado temor de perseguição em virtude da sua nacionalidade, da sua raça, da sua religião, de pertencer a determinado grupo social ou de a sua opinião política. Nós vamos ver que esse conceito vai se estender. O conceito de refugiado, hoje em dia, a partir do, e essa é uma questão muito importante, um país que é signatário da Convenção do Estatuto dos Refugiados, ele se compromete internacionalmente a, quando vem esse refugiado e solicita o Estatuto dos Refugiados, a contemplar essa proteção internacional para essa pessoa. Proteção internacional que diz respeito ao fim e ao cabo de, em geral, possibilitar que essa pessoa trabalhe, possibilitar acesso a políticas públicas internas, possibilitar que essa pessoa tenha direito a uma moradia. Enfim, o Acnur contemplaria isso ao lado dos Estados que se comprometeram com essa assistência de direitos humanos para pessoas refugiadas. Ok? Existem alguns, antes de nós prosseguirmos, existiam alguns requisitos para que a pessoa que solicita o Estatuto dos Refugiados tenha que cumprir. O que seriam esses requisitos? Para uma pessoa ser considerada refugiada e receber essa proteção internacional, que diz respeito a essa possibilidade de permanência estável no país pelo qual solicitou refúgio, o direito de trabalho, o direito de constituir moradia com seus familiares, etc., o direito de ser contemplado com políticas públicas, essa pessoa, é claro, evidentemente, ela necessita não ter cometido crimes graves no passado, não ter cometido crimes comuns graves, não ter cometido crimes contra a humanidade, não ter cometido crimes de guerra, etc. Portanto, exatamente isso se diz, né? Não poderia um terrorista, uma pessoa que tem essa dimensão de uma certa criminalidade internacional, de solicitar um Estado de refugiado se ela está sendo perseguida, por exemplo, se está sendo contemplada a sua entrega, por exemplo, pelo Tribunal Penal Internacional, ou se existe uma legitimidade em virtude de essa pessoa ter cometido legitimidade do Estado que está, digamos assim, perseguindo ela, se é legítima a perseguição, por se tratar de uma pessoa que cometeu crimes a venças sérias aos direitos humanos no passado. Então, tem essa dimensão que é um requisito pelo qual o solicitante de refúgio precisa deter ao solicitar esse refúgio. Uma outra circunstância importante que nós vemos também é que é um requisito fundamental para o Estado de refugiado que ele adentre ao território pelo qual ele solicita refúgio. Esse requisito chama-se critério da extraterritorialidade, ok? Uma pessoa que solicita refúgio, ela precisa dar um jeito de entrar, ultrapassar as fronteiras do Estado para solicitar, é adentrar o Estado para solicitar que esse Estado a contemple como status de refugiado, ok? E esse é um requisito fundamental porque não poderia a pessoa estar lá na fronteira do país com o outro pedindo para que o Estado pelo qual ele quer solicitar refúgio venha lá e resgate ele por força da prerrogativa fundamental que eu ainda ensinei em nossas aulas que é a estrutura, a espinha dorsal do dia internacional clássico que é a soberania. Lembram-se? Por uma questão de soberania, uma questão de não intervenção, o Estado tem que ultrapassar as barreiras, ok? Isso diz respeito ao que nós estávamos falando anteriormente. O refugiado, para ser contemplado com o status de refugiado no Estado pelo qual ele solicita o refúgio, ele precisa ter esses requisitos, mas nós precisamos entender também que o conceito de refugiado, ele vai se elastecer, né? Ele vai ganhar uma outra dimensão superior, um pouco maior, né? Não é mais somente, hoje em dia, para as Nações Unidas, refugiados, aquelas pessoas que têm a subentidade do temor de perseguição pelas cinco causas clássicas. E também nós vimos que, em 67, nós temos a eliminação das demarcações, dos limitadores geográfico e temporal, mas também, ao fim e ao cabo, nós vamos ver que esse conceito de refugiado vai elastecer. vai entrar, ser possível também ser refugiado a partir dos anos 70 e, principalmente, a partir do início dos anos 90, a partir da Primeira Guerra do Iraque, a possibilidade dos chamados deslocados internos também serem considerados refugiados. Então, o refugiado não é somente aquela pessoa que sai de um lugar e vai para o outro. O refugiado também pode ser aquela pessoa que está dentro de um estado de vulnerabilidade no seu próprio país e, desse estado de vulnerabilidade, ela tem que se deslocar do seu, da sua cidade e para uma outra cidade dentro do próprio país e seria contemplada a possível contemplação de ser das chamadas cidades-refúgio a partir de uma ação do ACNUR, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Isso é bem polêmico. Por quê? Porque uma coisa é um refugiado, uma pessoa sai de um estado-nação e procura a contemplação em outro estado-nação. Outra coisa é a pessoa procura, em virtude, por exemplo, até de guerras, circunstâncias provocadas pelo próprio estado, guerra civil provocada pelo próprio estado. E essa pessoa sair do seu território e ir para uma cidade vizinha e ir lá ao ACNUR e prestar assistência humanitária a ela. O que alguns críticos dizem em relação a isso? Quando uma pessoa é contemplada pelo ACNUR dentro do próprio estado-nação, estaria o ACNUR intervindo no direito interno, estaria denunciando, estaria envergonhando esse país por má prestação de direitos humanos a essa questão do refugiado, do deslocado interno. Isso é uma questão muito importante para nós pensarmos. Eu penso que a crítica é extremamente equivocada. Penso que a atuação do ACNUR frente aos deslocados internos é extrema necessidade. Penso que o ACNUR precisa, mesmo que isso arranhe a estrutura soberania, como eu havia colocado, pensar o direito internacional de direitos humanos é, de algum modo, relativizar que os estados tenham total poder e ingerência sobre a sua estrutura interna. Então, a possibilidade do ACNUR intervir dentro, internamente, vai elastecer o conceito de refugiado. Refugiado não é somente aquela pessoa que sai de um lugar e vai para o outro. Refugiado também agora contempla a ideia de um deslocado interno. Ou seja, em virtude desses deslocados internos, que é, em linhas gerais, a dimensão mais aprofundada, o número de refugiados de deslocados internos é o maior. Quantos refugiados, em geral, nós temos, segundo os dados, os últimos relatórios de tendências globais do ACNUR? O último relatório de tendências globais do ACNUR diz que nós temos cerca de 47 milhões de refugiados no mundo. Cerca de metade desses refugiados são mulheres e crianças. 47 milhões de pessoas, a maior parte delas são deslocados internos lá, principalmente lá em países da Ásia, enfim, que vem essa questão de direitos árabes e asiáticos, enfim, que tem essa questão contínua de afronta aos direitos humanos, de estado de guerra civil, enfim, ok? Então, lembrando, nós temos o conceito clássico do refugiado. Nós temos os limitadores que caem em 67 e nós temos agora a questão dos deslocados internos que entram em cena. Então, isso vai se elastecer o conceito de refugiado. E nós vamos elastecer um pouco mais que refugiado vai ser também, além do deslocado interno, vai poder ser pensado também como um refugiado, aquela pessoa, isso diz respeito muito mais à América Latina, aquela pessoa que está sendo, que está sofrendo grave, generalizada violação de direitos humanos. não precisa ser necessariamente em relação àqueles cinco circunstâncias clássicas. Segundo a Declaração da Cartagena de 1984, uma declaração na Colômbia, uma declaração, enfim, que estabelece, já havia sido sendo ventilado isso na Carta de Direitos Africanos, anteriormente, essa questão da grave, generalizada violação de direitos humanos, mas que vem consagrar, novamente, a Declaração da Cartagena, que vem trazer essa ampliação da grave e generalizada violação de direitos humanos como uma situação pela qual os Estados podem conceder status de refugiado àquela pessoa. Digamos, dizendo de novo, então, uma pessoa que entra no Estado-nação segundo os Estatutos dos Refugiados, que tem o bem-fundado temor de perseguição em virtude daquelas cinco causas, pode se ampliar para uma situação pela qual uma pessoa esteja sendo perseguida por qualquer violação grave ou ameaça a direitos humanos sem estar estruturada naquelas cinco casos, ok? Isso é uma ampliação, isso é uma questão muito importante pela qual o Brasil aceitou esse conceito estendido de refugiado, ok? O que é um refugiado, então? Para afisar bastante para você ir de casa. Refugiado é aquela... Temos a Convenção de 51, que estabelece o conceito clássico, bem-fundado temor de perseguição em virtude daqueles cinco causas. Nós temos o Protocolo de 1967, que estabelece os limites geográficos temporais. E nós temos esse terceiro documento importante também, que é a Declaração de Cartagena de 1984, que vem já aquilo que há, que os documentos africanos já haviam falado sobre o refugiado que está sendo, que precisa ser contemplado com a proteção internacional humanitária em circunstâncias que dizem respeito a qualquer violação grave, generalizada à violação de direitos humanos, ok? Isso é muito importante. E esse ano de 2014, nós contemplamos, nós, enfim, nós temos vários eventos que falam sobre essa questão nos 30 anos da Declaração da Cartagena, ok? Muito importante essa questão fixar, então. E agora, como é que fica essa questão no Brasil? É claro que os estados que fazem parte da Convenção de Genebra, de 1951, que estabelece o Estatuto dos Refugiados, já estão, já quando pactuam, quando os estados já fazem parte, quando os estados ratificam o tratado, eles já estão responsabilizados internacionalmente. Então, é, o país está, quando aceita entrar de forma perempitória no tratado internacional, ele já aceita esse conteúdo tratado em seu direito interno. Mas é muito importante que o Estado faça uma legislação interna que contemple essa gama de direitos, ok? E o Brasil fez isso. O Brasil fez isso em 1997, a Lei 9474, de 97, chamada Estatutos dos Refugiados, que é a recepção dos Estatutos dos Refugiados no direito brasileiro, ok? A Lei 9474, de 97, vai estabelecer, então, o que é o refugiado. É o mesmo conceito da Convenção de Genebra de 1951, bem fundado o tema de perseguição em virtude daquelas circunstâncias, e também dizendo respeito a essa definição estendida, né? Que é aquela pessoa que tem grave generalizada a violação de direitos humanos também pode ser contemplada como refugiada, ok? Seja, vamos lá, essa pessoa que vem, chega em território brasileiro. No Brasil, hoje em dia, nós temos aí cerca de 6 mil, dado o mais atualizado possível, dentro do Conari, enfim, bem, extremamente recente mesmo, chega cerca de 6.500 refugiados reconhecidos no Brasil, certo? No Brasil, então, essa Lei 9474, de 97, vai criar, então, vai recepcionar a Convenção dos Estatutos dos Refugiados e vai criar o órgão fundamental chamado Comitê Nacional para Refugiados, o CONARI. O CONARI é o órgão que é o legítimo para reconhecer a circunstância do refugiado, que vai julgar a solicitação do refúgio. Em geral, nós precisamos falar sobre o que que nós, o que que essa pessoa que solicita o refúgio, ela tem direito contemplado, né? No Brasil. O Brasil que, enfim, a legislação brasileira é considerada uma legislação boa, o Brasil, enfim, que faz parte, é um dos países que ratificou a Convenção de Genebra sobre Direitos dos Refugiados, trouxe em 97 a sua demarcação interna, vai contemplar a definição estendida do refugiado e refugiado, então, para esse órgão fundamental, o CONAI, o Comitê Nacional para Refugiados, é o órgão que julga as solicitações de refúgio. Importante você ir de casa saber que todo solicitante de refúgio, ele, ao solicitar o status de refugiado, já no momento da solicitação, antes de ser contemplado, ele já recebe a proteção internacional como se refugiado fosse, ok? O solicitante de refúgio já tem esse direito contemplado, ok? E antes de nós prosseguirmos, eu gostaria, nós vamos dar a palavra para os nossos estudantes que têm aí mais uma pergunta para nós. Eu gostaria de saber quais os principais direitos dos refugiados. É importante nós analisarmos, como eu havia, estava colocando que o refugiado, já na sua solicitação do status de refugiado, ele já está contemplado com direitos. O principal direito desse refugiado inicial, digamos assim, o direito mínimo desse solicitante de refúgio é aquilo que está contemplado lá na Convenção do Estatuto dos Refugiados, a Convenção de Genebra de 1951, no seu artigo 33, que estabelece o princípio non-refoulement, uma palavra francesa que nós poderíamos traduzir aqui, os autores traduzem como princípio da não devolução, ou seja, non-refoulement seria o direito que o solicitante de refúgio tem de não ser devolvido. Eu gosto também da tradução cláusula de não retorno. non-refoulement, cláusula de não retorno. O direito que esse solicitante de refúgio tem de não ser remetido para o lugar onde ele veio, necessidade desse bem fundado tema de perseguição. Então, quando o solicitante de refúgio chega ao Brasil e solicita o refúgio, ele tem esse primeiro direito contemplado, ou seja, o direito de não ser retornado. Ele, solicitante de refúgio, ele tem direito a receber uma carteira de trabalho. Ele já pode, enfim, enquanto solicitante, já entrar no mercado de trabalho para sustentar a si e a sua família. Esse solicitante também tem acesso, teria acesso a, enfim, nesse documento provisório de solicitante de refúgio, daria ele direito à estada permanente no Brasil, até ser contemplado o direito, e daria direito para ele também o direito de, em linhas gerais, de ser, enfim, de acesso às políticas públicas. O refugiado, digamos assim, solicitante de refúgio, teria os mesmos direitos de um estrangeiro em geral, certo? Isso é muito importante, o país que solicita. Muito importante nós falarmos também a respeito do artigo 8º da Lei 9474,97. O artigo 8º, tal qual o artigo 1º da Convenção de Genebra, que estabelece o Estatuto de Refugiado em 1951, o artigo 8º da Lei 9474,97, fala que o quê? Que todo aquele estrangeiro que entra como solicitante de refúgio em território brasileiro, mesmo que tenha feito isso pela falsificação de documentos, isso não poderá ser utilizado como um argumento para essa pessoa ser deportada. O que é a deportação? A estrutura da deportação que está lá no Estatuto do Estrangeiro, Lei 6815, de 1980, que vai falar a possibilidade de um estrangeiro que tem algum vício formal nos seus documentos, no seu visto ou não tem algum visto ou já inspirou esse vício que pode ser deportado. Se essa pessoa tem esse vício formal de forma falsificada, se a pessoa falsificou um documento para entrar no território nacional como solicitante de refúgio, isso não pode ser utilizado como argumento para essa pessoa ser deportada ou ser retornada. Ora, por que isso? Isso é muito difícil de nós pensarmos no primeiro momento. Nós que estamos acostumados, enfim, com essa questão de pensar o direito interno. A pessoa entrou com um documento ilegal, ela remeteria à possibilidade flagrante de ela ser, enfim, retirada do Estado brasileiro. Por que existe isso? Por que se entende, pessoal, que a pessoa que está na condição de refugiada, ou seja, extrema vulnerabilidade, aquela pessoa que eu havia colocado para vocês que seriam os restos da história, essa pessoa, é claro que quando ela percebe uma situação de vulnerabilidade, de grave e generalizada violação de direitos humanos, pela qual ela pode a qualquer momento ser vitimada, inclusive ser levada à morte, ela acaba saindo, às vezes, com a roupa do corpo do seu país, da sua casa, da sua residência, enfim, e acaba tendo a necessidade de finalmente ter que falsificar alguma documentação para que ela possa ser contemplada com, possa ingressar a esse Estado, ok? Então, isso é muito importante a gente não ter esse preconceito e isso está esculpido lá no artigo 1º da Convenção de Genebra e também no artigo 8º da Lei 9474-97, então, ok? Então, quais direitos, respondendo a pergunta da nossa telespectadora, os direitos fundamentais de refugiados seriam esses direitos de não ser retornado no primeiro momento enquanto solicitante de refúgio, o direito, enfim, de acesso ao trabalho, o direito de acesso às políticas públicas, direito de acesso à escolaridade, enfim, acesso a questões nesse sentido e o Brasil também contempla lá na Lei 9474 o direito à facilitação de reconhecimento de diplomas estudantis, ok? Então, o refugiado, o solicitante de refúgio e o refugiado que venha ao Brasil, ele teria esse direito ainda de ter facilitação de acesso à educação e acesso também ao reconhecimento dos seus diplomas. Isso é muito importante. O que nós aí de casa poderíamos pensar ainda nesse conceito, ainda pensando a questão do refugiado, o refugiado em linhas gerais, ele, o que o Acnur tenta pensar com o auxílio dos Estados é que nesses 47 milhões de pessoas na condição de refugiado, seja ela refugiada, clássico ou deslocada interna, o Acnur consegue dar conta de cerca de 35 milhões de pessoas. O Acnur consegue contemplar minimamente algum direito, alguma dimensão de sobrevivência para essas pessoas. Mas o que é importante nós pensarmos é que o Acnur tem um interesse em soluções duráveis para essa circunstância do refúgio, para essas pessoas que estão, enfim, ao fim e ao cabo, nessa dimensão existencial de bastante flagrante vulnerabilidade, o Acnur vai pensar em tentativas de soluções duráveis para responder a esse problema. Enfim, como seria essa questão, como o Acnur pensa estratégias de soluções duráveis para que o refúgio tenha números, seja cada vez mais diminuído no longo do mundo e esse fenômeno que permanece, enfim, acabe sendo solucionado. A primeira solução durável pensada pelo Acnur seria a questão da repatriação voluntária, que seria o mais almejado pelo Acnur, ou seja, aquela pessoa que entra em território nacional na situação de refugiado, solicitante de refúgio, enfim, e após receber, ser contemplado com o estatuto de refugiado, com o status de refugiado, com a proteção internacional, que ela possa retornar em segurança para o seu Estado-nação. Isso seria a repatriação voluntária, ok? Então, passado o temor, o Acnur negociando com o Estado que possa vir a ser o velador de direitos humanos, essa pessoa possa retornar em segurança para o seu Estado-nação. Isso seria a repatriação voluntária, seria a primeira investida do Acnur na tentativa de contemplação de uma solução durável para o problema dos refugiados, ok? Uma segunda circunstância chamada de tentativa de solução durável do problema seria a chamada integração local. Essa segunda tentativa seria o quê? Essa pessoa que vem como refugiada e percebe que não tem mais condições de reconstruir a sua vida no seu Estado-nação de origem, ela, enfim, o Estado que é signatário dos pactos internacionais, esse Estado faria o quê? Integraria localmente, facilitaria a integração desse refugiado à cultura, à escolarização, ao clima, a tudo que diz respeito à necessidade desse refugiado para permanecer em território nacional, por exemplo. E uma terceira tentativa de solução durável para contemplar o problema dos refugiados, além da repatriação voluntária, além da integração local, nós estaríamos também o reacendamento. O que é o reacendamento? O reacendamento seria aquela situação onde a pessoa solicita o Estado de refugiado num lugar, é contemplada com o Estado de refugiado e ela não consegue se adaptar ao clima desse lugar ou então às circunstâncias políticas desse lugar ou então sabe que existem familiares em outro lugar que estão já contemplados como refugiados também e gostaria de ir para lá. Então, o reacendamento é a figura de um terceiro país, não é o país pelo qual o refugiado saiu e nem o país pelo qual o refugiado adentrou. É um terceiro país que voluntariamente se predispõe a ser um receptor de refugiados. O Brasil tem esse papel muito forte. A maioria dos refugiados que estão em território nacional são refugiados reassentados, ou seja, aqueles refugiados que não conseguiam se adaptar a alguma circunstância no local onde foi solicitado refúgio e o Brasil abriu as portas e disse vocês podem vir para cá que nós temos interesse voluntário em contemplar direitos humanos na proteção dos refugiados. nós temos uma série de entidades que dizem respeito a isso a questão do reassentamento solidário que é o que dizem em vários lugares do Brasil que no Rio Grande do Sul lá onde eu moro e leciono também tem essa questão dos refugiados dos refugiados reassentados para um projeto de reassentamento solidário que é muito importante na contemplação dessa proteção. Ok? Mas ainda nós precisamos falar depois de tudo que nós falamos nós precisamos colocar a questão de que como seria o procedimento para no Brasil um solicitante uma pessoa que requer ser contemplada com o status de refugiado. Ok? Essa pessoa primeiro teria que dar um jeito de entrar no Brasil e nós teríamos um procedimento de refúgio em gerais de quatro fases. No primeiro momento a pessoa entraria no Brasil teria que dar um jeito de entrar no Brasil nós vimos aquela questão dos deslocados internos mas no Brasil nós não teríamos isso não teria como um brasileiro que não está tendo algum problema de perseguição sair do Rio Grande do Sul e vir para Brasília por exemplo aqui onde estamos agora gravando e solicitar o status de deslocado interno e isso vale muito mais para circunstâncias de vulnerabilidade humanitária em outros locais do mundo não aqui no Brasil então um refugiado no Brasil ele vem na condição de estrangeiro ele contempla aquele requisito que haver colocado da extraterritorialidade ou seja ele tem que entrar no Brasil dar um jeito de entrar no Brasil e segundo a lei 9474 de 97 ele deveria o órgão responsável nós sabemos que o órgão responsável para o primeiro contato seria a polícia federal mas na prática nós vemos que as pessoas nas condições de refugiados acabam procurando algum projeto assistencial voluntário nós temos a ASSAVE lá no Rio Grande do Sul nós temos o GAIRE lá no Rio Grande do Sul que é o grupo de assessoria a imigrantes e refugiados enfim no Rio Grande do Sul pelo qual eu faço parte como advogado nós temos as famosas as cáritas arquidiocesanas de São Paulo e Rio de Janeiro que contemplam essa demanda de proteção nós temos inúmeras aqui estou citando algumas enfim mas as cáritas arquidiocesanas que são entidades vinculadas à igreja católica que prestam essa assistência inicial humanitária às pessoas que veem a condição de refugiados ao Brasil então no primeiro momento seria nessa primeira fase a pessoa procura em linhas gerais essa esse algum órgão que contemple um início de acolhimento a esse solicitante de refúgio depois essa pessoa é encaminhada ao a polícia federal que preencherá um cadastro e será registrada como solicitante de refúgio lembrando que o solicitante de refúgio já está contemplado pelo princípio da cláusula de não retorno pela possibilidade já de trabalhar pela possibilidade já de acesso a questões políticas públicas etc seria já o direito a esse refugiado e o artigo 8º da lei nº 474 também de não ser de não ser em virtude de estar ilegal no país um documento ilegal isso não pode ser motivo para ele ser retornado ok então primeiro a fase seria alguma entidade que prestaria esse acolhimento inicial segunda fase polícia federal onde o refugiado cumpriria os requisitos formais cadastrais enfim até ser remetido a um terceiro momento na entrevista com o CONAI o Comitê Nacional para Refugiados que é formado enfim é um braço lembrando falando do CONAI um pouco mais o CONAI seria um braço do Ministério da Justiça formado por representantes do Ministério da Justiça o presidente do CONAI que é o Paulo Abraão que é enfim também que também é o grande líder lá da questão da comissão de anistia Paulo Abraão que é esse personagem fundamental que além de ser o presidente do Comitê Nacional para Refugiados também encabeça a discussão toda a discussão a respeito dessa política de memória sobre crime e trajetivo militar que nós falamos na aula anterior então o CONAI enfim que é o órgão que vai julgar que vai fazer uma entrevista derradeira com o solicitante de refúgio enfim que vai que é o CONAI que faz parte tem membros do Ministério da Justiça membros do Ministério das Relações Exteriores membro do Ministério do Trabalho membro da Polícia Federal e ao fim e ao cabo tem ainda um representante de fora do Acnur do Alto Comissariado da Nações Unidas para Refugiados que poderá discutir a respeito do caso sem possibilitar a ele o direito de voto ok então vamos lá primeira fase alguma alguma entidade que possa contemplar a possibilidade do refugiado como como assistência assistência humanitária acolhimento humanitário segunda fase diz respeito a circunstância do refugiado uma entrevista um preenchimento do cadastro perante a Polícia Federal terceira fase entrevista com o CONAI onde ele vai afirmar o seu bem fundado temor de perseguição o bem fundado temor de perseguição subjetivo é presumível não se questiona isso o bem fundado temor de perseguição em termos objetivos agora vai sim os entrevistadores do CONAI terão que ter essa sensibilidade de perceberem se lá no seu país no país de origem do solicitante de refúgio há essa dimensão dessa circunstância desse aprimoramento dessa grave generalizada violação de direitos humanos que vai contemplar que vai conceder o status de refugiado ou não não concedido o status de refugiado esse solicitante de refúgio terá direito ainda a um recurso no prazo de 15 dias para o ministro da justiça ok seriam perfectibilizando se for ao caso essa quarta fase ok antes de nós irmos adiante nós vamos ouvir aí mais uma pergunta de um dos nossos estudantes eu queria saber quem decide sobre a concessão de status de refugiados no Brasil o CONARC esse órgão decisivo enfim o comitê nacional para refugiados que tem esse condão de decidir a respeito da concessão ou não da solicitação do status de refugiado ok então o CONARC na figura desses representantes enfim que eu já acabei de colocar também com um representante do Tocnu que pode opinar porém sem votar vai decidir a respeito do status de refugiado então o CONARC só para recapitular primeira fase o solicitante procura alguma entidade humanitária que fará essa prestação digamos assim esse primeiro acolhimento depois ele fará um cadastro na Polícia Federal será encaminhado para o CONARC para entrevista o CONARC por sua vez terá a legitimidade para decidir a respeito da concessão ou não do status de refugiado e se concedido o status de refugiado essa pessoa contempla os direitos que nós já colocamos o direito enfim de ser em linhas gerais como se tivesse um visto permanente no Brasil podendo enfim constituir moradia etc tem todos os direitos de um estrangeiro já havia esses direitos enquanto era um solicitante de refúgio mas esses direitos são consagrados um detalhe muito importante antes que eu me esqueça de nós falarmos o solicitante de refúgio no Brasil a pessoa considerada refugiada no Brasil contemplada com o status de refugiado ou solicitante de refúgio tem lá na sua carteira enfim na sua carteira de identificação estrangeira na sua carteira no registro nacional de estrangeiro lá o carimbo lá registrado como estrangeiro com base na lei 947497 por que isso? por que não está lá carimbado no seu documento a figura do refugiado não está por que não? porque é muito natural nós termos a comunidade civil ter um certo preconceito com a palavra refugiado como assim? refugiado a primeira instância viria a cabeça de vocês como aquela pessoa considerada foragida ou ilegal então se a pessoa vem procurar um emprego para algum lugar e vem apresentaria um documento de identificação com a palavra refugiado seria muito natural que o empregador pensasse que essa palavra tem um condão pejorativo assumindo ela como foragida ou como ilegal quando na verdade não é por isso que nós temos aqui no Brasil essa circunstância que estará carimbado lá na identificação do estrangeiro refugiado estrangeiro com base na lei 947497 que é a lei que recepciona o estatuto dos refugiados ok? indo ao final nos encaminhando mais para o final é importante nós pensarmos o que então? lembrando primeira fase a pessoa para solicitação do refúgio a pessoa procura uma entidade de fundo humanitário assistencial que vai depois contemplar e facilitá-lo a pessoa acaba o refugiado na prática acaba não procurando a polícia federal por quê? por medo evidentemente dessa polícia federal por medo de entrar ilegalmente no Brasil por medo de deportação e esse medo é bem fundado inclusive porque nós temos ainda toda uma política nós vamos falar em outro momento em outra aula toda uma tentativa de uma reestruturação de uma política migratória no Brasil certo? então por mais que se fale que o refugiado deveria procurar a polícia federal no primeiro momento ele acaba procurando um órgão assistencial e depois vai caminhar da polícia federal onde se torna um solicitante de refúgio passado algum tempo ele será entrevistado pelo CONARE pelo Comitê Nacional para Refugiados que poderá contemplar a proteção dele internacional ou poderá negar o status de refugiado insurgindo a ele o direito a um recurso perante o ministro da justiça brasileiro perfeitibilizando a quarta fase da solicitação do refúgio ok então hoje nós tivemos a aula que tentou esmiuçar um pouco mais a proteção específica em termos específicos de direitos humanos o nosso curso começou com a proteção global de direitos humanos passou por uma ideia de uma proteção regionalizada principalmente no sistema interamericano e agora nós estamos falando de circunstâncias específicas nós estamos falando nessa aula nós falamos sobre estatutos refugiados que fazendo uma recapitulação fala lá sobre o conceito de refugiado que é aquela pessoa que tem bem fundado o temor de perseguição em virtude da sua nacionalidade da sua religião da sua raça de pertencer a determinado grupo social ou da sua posição política somente no primeiro momento somente na Europa e somente em virtude das guerras mundiais depois nós vimos ainda na aula de hoje que esse conceito vai se elastecer vai ser o protocolo de 67 vai eliminar esses limitadores geográficos e regionais e vai elastecer esse conceito contemplando a possibilidade dos deslocados internos depois nós vimos a questão do papel da recepção do Brasil por parte do CONARE Comitê Nacional para Refugiados que vai estruturar internamente como é que é a legislação brasileira e ao fim e ao cabo nós vimos como é que funcionou o caminho para a solicitação de refúgio no Brasil ok? e no nosso próximo encontro nós falaremos sobre a proteção internacional para os apátridas pessoas que não detêm nacionalidade até a próxima tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br ministra.fim e Gift está deixando altiva e barra